Oi gente, estamos de novo aqui no quadro Saúde e Bem-Estar. E a gente vai falar de um tema que é muito importante para a qualidade de vida da mulher, que é a desmenorréia. Desmenorréia é a cólica menstrual, que pode acontecer por vários motivos desde adolescência e se manter até a vida adulta. Quando a gente vai abordar uma paciente, uma mulher com cólica menstrual, conversando com a mulher, a gente já começa a pensar no que está causando a cólica. Então a gente tem, por exemplo, a desmenorréia primária, que é uma cólica menstrual que é normal, que tem várias maneiras da gente cuidar, com analgésicos, anti-inflamatórios. Muitas vezes o anticoncepcional oral é uma maneira de abordar. E a desmenorréia primária, quer dizer, aquela paciente tem cólica, mas ela não tem nenhuma doença. Mas é importante valorizar, gente. Porque vocês imaginem, você, a mulher menstrua 3, 4, 5 dias. Vamos pegar a média 3 dias, né, por mês com cólica. Vezes 12, 12 meses no ano, são 36 dias com aquela cólica menstrual, dificultando, dificultando que ela mantenha a vida dela, a rotina normal do dia a dia. Então, mesmo quando o ginecologista não identifica uma doença causando a cólica, é importante que a gente aborde isso, porque para a qualidade da vida daquela mulher cuidar daquele quadro de cólica menstrual, que durante 2, 3 dias no mês ela não vai na escola, muitas vezes ela não vai trabalhar, atrapalha a vida dela como um todo, é muito importante. Nós temos também os quadros de cólica menstrual, que são secundários a doenças. Aí nós vamos ter miomas no útero, endometriose, que é uma causa muito comum de cólica menstrual, doenças inflamatórias pélvicas, que são infecções que podem acometer a trompa, os ovários, e quando a paciente tem uma infecção dessa, a cólica menstrual vai ser mais acentuada, um cisto de ovário. Então, nesses casos, a paciente vem com uma queixa de cólica menstrual e com os exames complementares, e o principal é a conversa do ginecologista com a paciente. Se o ginecologista tiver paciência de conversar com aquela paciente, ele já vai examinar aquela mulher e pedir os exames, mas já com um possível diagnóstico na cabeça. E os exames só vão complementar a hipótese diagnóstica que ele fez na anamnese, na conversa. Aí, nesses casos, é lógico, é importante identificar a causa para a gente estabelecer o tratamento. Por exemplo, quando a cólica é de uma doença inflamatória, tratar a infecção. Se é de um cisto de ovário, tratar o cisto de ovário. Se é de mioma, de endometriose ou de adenomiose, tratar essa doença. Basicamente, os tratamentos são semelhantes aos tratamentos que a gente faz na desmenorréia primária. O anticoncepcional oral melhora muito a cólica e hoje, né, a gente tem a alternativa dos CILs, que são os sistemas intrauterinos, que inicialmente foram idealizados como métodos anticoncepcionais, né, e é um implante que é inserido no útero, que só tem progesterona, que é muito seguro para evitar a gravidez, mas é uma opção muito legal da gente tratar a cólica menstrual, principalmente em pacientes com mioma, com adenomiose e com endometriose. O mais importante, gente, e aí eu volto ao início, é você valorizar a queixa daquela mulher. Ninguém gosta de ter dor. Ninguém gosta de ter dor, né? Mesmo que ela seja uma desmenorréia primária, que é normal e não tem nenhuma doença, ou a cólica menstrual, que é secundária a uma doença, o ginecologista identificar a causa e tratar, porque isso interfere muito no geral da qualidade de vida daquela mulher. É pra nós homens, né, a gente não imagina o que é menstruar, né? Agora, menstruar com muita dor ou menstruar com muito fluxo menstrual, né, pra gente que é ginecologista e conversa muito com as mulheres, assim, é uma coisa que interfere muito na qualidade de vida daquela mulher. Então, é importante que o profissional valorize, faça todos os exames complementares, aí entra dosagem hormonal, exame de sangue, ultrassom, às vezes ressonância nuclear magnética, pra que ele identifique a real causa, trate a doença e permita que aquela mulher mantenha a qualidade de vida dela. Gente, falando aqui de cólica menstrual, muito bom estar aqui com vocês, uma boa semana a todos. A semana que vem a gente tá aqui com vocês de novo no quadro Saúde e Bem-Estar. E aí